A importância do engenheiro ambiental e sanitarista. Nós sabemos que o nosso mundo, o nosso desenvolvimento da sociedade, a gente necessita dos recursos naturais. Então, quem vai promover, quem tem a capacidade e usa tecnologias para fazer a promoção da proteção desses recursos naturais são os profissionais engenheiros ambientais e sanitaristas. O engenheiro ambiental e sanitarista tem como principal função manter as condições gerais para a manutenção do meio ambiente. O grande diferencial do nosso curso é a disponibilidade de uma excelente estrutura de laboratórios. Nós devemos citar laboratórios de águas, de microbiologia, de processamento topográfico, de solos, entre outros. No experimento, são colocadas amostras de água bruta, as quais são dosadas com diferentes quantidades de coagulante. O coagulante mais utilizado nas estações de tratamento de água é o sulfato de alumínio. Após, o processo ocorre em três fases. Na primeira fase, ocorre a agitação rápida, para dispersão do coagulante adicionado. A segunda fase é a agitação lenta, para a formação dos flocos. E a última fase é a decantação, para a clarificação da água. A melhor dosagem que fornece a remoção de turbidez é considerada a melhor dosagem experimental nas estações de tratamento de água. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma